Fala aí galera, beleza? Joel aqui. Olha só, vamos continuar aqui no nosso Guardiões da Galáxia e vamos continuar até que a gente parou, beleza? Exatamente. A gente estava para lutar com um maluco gigante ali e vamos lá. Então é um sacerdote ou um robô sacerdote? Não sei, mas certamente está faltando botar a balada netal aí no meio. O droide gigantesco também é uma ameaça considerável. Então vamos todos tentar machucar esse troço. Vamos lá. O gelino está fazendo muito efeito. O roedor está sendo sobrepujado. O roedor está sendo sobrepujado. Pegaram um robão. Cara, esse robô gigante aguenta muito dano. Essa coisa é resistente. Tem até quem vem. Toma. Esse bicho é chato, mano. E aí, Guil, eu acho que o grandão está fraquejando. Peter, Guil, permita-me atacar o pistolo. Ai, acertou. Ai, caramba. Caramba, não está passando nada. Vamos ajudar a Gamora. Ai. Vamos nessa. Alguém vai pagar por isso. Ah. E agora, Peter? Por uma impressão minha ou com isso, a igreja do Raker parece mais descolada. Ai, de novo a Gamora caiu, mano. Eu particularmente não me entendi. Não me entendi, não me entendi, não me entendi, não me entendi. Aguenta aí. Depois você me agradece. E agora, Peter? Vai que é tua, Gamora. Últimas palavras. Opa. Toma. Pois a escondade é infinitamente. Ai, vai. Não consigo nem arranhar essa coisa. A máquina não é capaz de prever nossa união em placação. Vamos lá. Essa porra tem duas vidas. Ai, o Rock caiu. Ai. Esta batalha está aqui. É até demais. Cara, esse robô gigante aguenta muito dano. Ajuda ele, Groot. Peter, o Drax caiu. Faz alguma coisa. Drax! Aduenta, amigão. Achei que tinha perdido você. Hora da vingança. Ai, Quill. Quer ver um fogo de artifício? Que armadura grossa. Está difícil. Jato inicial. Atordoe. Elimine psicólogos. Acordoe. Cuidado com a presa letal. Liga expl... Aproveitar o ambiente? É, só atirando e... O que tem de ambiente aqui para aproveitar? Estou pronto para destruir. Não tem ambiente nenhum para aproveitar, não. Uh, vamos de motivaçãozinha, né? Eu sou o Groot. O Groot disse que não temos muita opção. Ele está coberto de razão. Esses palhaços não sabem parar. Por que eles parariam se a gente está prestes a desistir? Desistir? É isso que vocês querem fazer com esses palhaços botando tudo abaixo? Não, claro que não. Ótimo. Porque 25, 26 horas por dia, a gente vai lutar até cair ou até sair nos triunfantes. Quem está comigo? Quem está comigo? Estou com você, Peter Will. Mano, esse momento de motivaçãozinha foi uma jogada top, mano. É muito top. Eu gostei demais, mano, desse bagulho. Aê. Opa. Levou um braço dele. Boa. Boa. Conseguiu estirar bem na hora. Opa, toma. Boa, mano. Nice, hein? Caramba. É esse, pô. Continua tentando. Enquanto isso, vamos procurar uma saída. Sério? Aqui é a sala do servidor, né? E servidores contêm dados? Eu não posso conectar um servidor na cabeça. O preço... Isso vai servir. Muito bem, Peter Will. Muito bem, Peter Will. Muito bem, Peter Will. Tá achando o que, pai? Já sou... O que eu posso saber que o Totó não atende? Continua tentando. Está pensando o que? Já estou aqui no... Acima? Quer que eu arremesse o voedor? Não. Vamos lá. O que é que eu arremesse o voedor? Quem sabe a gente... O Drax, tudo do Drax é tacar o... É tudo do Drax é tacar o Rock para o lugar. Podemos ter interrogado o robô sacerdote? Tá, da próxima vez que a gente encontrar o robô sacerdote mortífero, a gente amarra ele e faz umas perguntinhas, que tal? Pensaram que poderia ter sido evitado se o voedor não quebrasse o vidro. Você culpa ele por isso? O pânico dele foi o que causou a rachadura final. Seu abdome gigante causou as primeiras 50 rachaduras. Pessoal, com certeza já estava rachado. Groot, já conseguiu contato com o Cosmo? Não, nadinha ainda. Acho que o sinal deve melhorar quando estivermos na ponte. Bom, eu acho que não é assim que funciona. Beleza, chegamos. O centro de comando. Então esse deve ser o terminal de controle Nexus. Vamos torcer para encontrar alguma coisa útil. Tô pensando que devia fazer as honras, Quill. Isso é estranho vindo de você. Bloqueado. Será que... Precisa de um código. Registro de áudio, arquivo de equipe. Cadê meus registros? A minha é a maior. Quer apostar? Qual é a dos humanos com esses nomes idiotas? Alguém explica? Achei que fosse ter mais coisa aqui. As coisas criminais deles, mano. Que da hora. Olha o Groot. Que maneiro. Beleza. Vamos ver aqui. Registros de áudio. Tá, arquivos de imagem e registros de vídeo. Hum. A nave mineradora que exploramos na zona de quarentena? É. De quando é essa gravação? O sinal tá mais forte. Estamos perto. Perto quanto? Não sei. Tem muita interferência. Sintoria Correl. Achei alguma coisa. Não sei. Não sei. Caraca. É aquele... Ah, Clark. Aquela coisa. Será que é? É a criatura que devorou o nosso monstro. Hum. Podia ser um milhão de coisas. O acesso ao lugar é recebido por um motivo. Não, você tá falando besteira. Aquilo não tem nada a ver com a gente. O rock tem razão. A gente não sabe se é a mesma criatura, nem de onde veio. Ou se o Will libertou, ou sei lá. A questão é... A tropa nova assumiu um risco quando entrou na zona de quarentena. Assim como a gente. Não entraram lá as cegas. Peter, eles foram emboscados. Não significa que não tenham escapado. A Correl é uma guerreira. Eu sei que ela escapou. É a única opção. O que é isso aqui? Não dá pra ver nada. Guardiões da Galáxia. Vocês confundiram nossas intenções. Não, você deixou elas bem claras. Às vezes, sacrifícios são necessários. Eu precisava conferir. Groot, voa nas estrelas. Grande unificador. Raker. Certo? Preciso dizer, é muito legal que você tenha ouvido falar na gente, né? Pessoal. E foi legal você não ter tentado matar a gente. Especialmente com seus dois companheiros ali. Podia ter acabado com a gente assim que chegou. Por isso, obviamente, somos gratos. Mas a gente também tem algumas perguntas. Tipo... Onde estão a centuriã Correl e a filha dela? Vieram aqui em busca da verdade. Reconciliem-se. A matriaca deseja... Compartilhá-la com vocês. O que é isso? Isso realmente não é nada bom. Como assim não está tendendo? Venham. Que treta, hein, mano? Né? Alguma outra ideia? Consegue espumar? Eu consigo espumar. Consegue tremer? É, eu tenho tremideiras. Beleza. Quando eu te cerco, você cai, espuma e treme. Quando estiverem distraídos, a gente foge pela lateral. E quanto a mim? Você é... Sabe como é? Se sacrifica pelo time. Eu não venho comigo. Vamos lá. Depois do meu peito e se joga. Tença em outro plano. O que é isso aqui? Parece uma sala de ouro. Vamos chamar a gente? Você especificamente. Embora eu não entenda por quê. O Peter também surpreende a gente. Mas se ele é o primeiro para lavagem cerebral, olha... É o que vocês pensam? Que fazemos lavagem cerebral nas pessoas. Conhecemos seus mais novos convertidos. Religiosos radicais é pouco para descrever. Eles abraçaram a promessa da matriarca. Uma experiência transformadora, sim. Mas que deve ser aceita livremente. Quill, o drone dele é nossa passagem daqui. Hã? Por que vocês estão sussurrando? E então? Não sei. Não sei. Ele perguntou se você sabe que é o cara mau. Conceitos simplistas como bem e mau causaram a guerra galáctica. É, então a gente só estava admirando o tamanho do lugar. Grandioso, não? A crença na matriarca fez com que voltasse a ser o que era antes da guerra. Assim como a promessa trará todos de volta. Mães. Amores. Filho. Vai ser o plano do Thanos o inverso? Parece o plano do Thanos ao contrário, né? Em vez de reduzir, vai aumentar as pessoas. Não vai ser o plano do Thanos. Não vai ser o plano do Thanos. Não vai ser o plano do Thanos. Vem. Me acompanhe. Se eu quisesse matar o Thanos... Tá legal, né? Bruxaria. Bruxaria. Ciência? Ciência da fé. Ciência da fé. Mas a energia da fé é. Este porte. Meus inquisidores. E a death. A própria sacrosanta. Tudo é alimentado pela mesma energia milagrosa. Energia. Esta que descobri. Tô subindo o drone. Mantenha ele falando. Agora? O que foi? O que houve? É que... É... Você... É... Você descobriu coisas... E... Você disse que... Controla a energia? Energia da fé. Isso. É... Bom... Me parece que... Assim... É só que... É tanta coisa... Tanta coisa pra assimilar... E a gente tem... Tantas perguntas... Tipo... Como você descobriu? E onde? Conta. Conta tudo. Isso. Desde o início. Sim. Por favor. Todos os detalhes. Hum... Meu povo não era religioso naquela época. Éramos cientistas e... Mineradores. Varrendo as fronteiras do cosmos em busca de recursos. Em vez disso... Achamos a morte. Uma doença indescritível. Meu filho. Meu único filho. Se foi. De repente. E então... Ela me chamou. Uma luz. Contrariando as minhas rígidas crenças racionais. Ordenei ao meu povo que fosse atrás dela. E encontrei... Ele. Mas e aí? Continua? Espera. Não tinha mais gente com você? O que? Não. 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 Ninguém. Parece ser o tipo de coisa que a gente perceberia. É verdade. Por favor. Continue a narrativa fascinante sobre... O que você quis dizer com... Eles ainda agora? Do que está falando? Do que você está falando? E... Poderia falar mais a respeito? Eu estava falando sobre ele. O curador. Que não reverdeu a morte do meu filho. Ele sumiu! Tinha mais gente com vocês. O... Baixinho. Ele sumiu! Ele pode ter morrido como seu filho. Ele pode ter morrido como seu filho. Ele só... O que? Ele... Ah, isso! Sim. Bem observado Groot. Ele está totalmente empenhado nessa missão espiritual. Mas eu acho que já entendi tudinho. Que hologramas incríveis. Acho que até a mente global ficaria com inveja. Devem ter custado o olho da cara e... um outro olho. Né? Ele deu um joinha, ó. É um truque bem legal também, mas antigravidade já é manjada hoje em dia. E deixa eu adivinhar. Você tem um gerador de escudo pessoal debaixo dessa droga pavorosa, não tem? Um pouco de maquiagem, cores combinando. Adorei o show de luzes com os lasers dourados, aliás. E isso dá um baita esquema. Tô realmente impressionado. Então. Bom pra você. Aí. Eu entendo, cara. Você tem que vender bem a marca antes de ensinar um milagre. Se a gente tem mais de um três, eu... Vocês se acham muito espertos. Vocês querem me atrasar. Porque estão com medo. Mas não há nada a temer. Por quê? Volte aqui onde possa ver você. Ah, tá. É hora de... Conhecer a matriarca. Ih, ele não percebeu, mano. Ótimo, né? Mano de fuga. Vamos chamar a Milano. Meu novo coleguinha vai mostrar o caminho. Está muito críptico. Pois é. Oh, você ganhou tempo suficiente pro Rock hackear o drone e localizar os centros de comunicação. Falando nisso, quem mais acha que a ex-namorada do Will trocou o distintivo por túnicas desse corpo? Fala sério. Quê? Eu só disse o que todo mundo tá pensando. Hum. 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 Vicky? Não. Deve ser uma noite. Senhora, como requisitado? Os Guardiões da Galáxia. Obrigado, Grande Unificador. Guardiões, podem se aproximar. Peter Quill, ordene que sua cria desça dali agora mesmo. Sua cria. Você não é velho demais para escrever seu nome nas suas roupas? Vocês demoraram. É bom... Você sabe como o vovô gosta de falar. A gente vai te tirar daqui. Só faz o que eu disser. Mas... O nosso lugar é aqui. Vamos salvar todo mundo. Eu vou salvar todo mundo, prometi. Fala sério. Acorda, garota. Só está dizendo o que ele quer que você diga. Eita, nóis, hein? A garota claramente está fora de cima. Eu não estou, não. Mas eu sou mais que isso. Como assim? Cadê a sua mãe? Minha mãe está aqui. Ela está bem aqui. Dentro de mim. Obrigado por esclarecer. Como assim? A Lucy juntou a nós. Achava que ela tinha ido. Mas eu posso trazê-la de volta. Ela morreu. Todos esperam ser trazidos de volta. Precisamos ter fé. O grande unificador me ajudou a entender isso. Isso aqui é um golpe. Confie em mim, eu sei do que estou falando. Por que você não acredita em mim? Por que você não me escuta? Ninguém nunca me escuta. Até eu mostrar a eles. É. Vai me botar num genjutsu. Ela não precisa morrer, Peter. Você pode salvá-la. Eu prometo. Eita, nós. Eita porra, menor. Não dá pra me ir por aqui? Falei que ela ia me botar no Genjutsu, mano. Toma essa! Fíter! Eu imaginei esse momento tantas vezes! Eu também, mãe! Eu também! Mata todos! É tão bom te ver, Fíter! Você não sabe o que eu passei, meu filho! Não foi tão bom! Eu sei como isso tá acontecendo agora! Eles têm que pegar, que eles que nos fizeram! Toma! Os sacos têm que morrer! Toma! Toma! Fíter! Fíter! Meu menino! Mãe? O que... O que tá acontecendo? Como pode... Você me salvou! Eu sabia que você nunca ia me abandonar! Não, quer dizer... Olha você! Olha só você, um homem! E virou um grande líder que eu já sabia que ia ser! Tenho muito orgulho de você! Seu pai teria tanto orgulho! Eu não tô entendendo. Eu vi você morrer! Eu tô... Eu voltei! Você tá aqui! E é isso que importa! Temos todo o tempo do mundo! Você, eu... E os seus amigos! Meus amigos? Claro! Tem muito espaço na casa! Eu quero conhecer esses seus amigos fantásticos e ouvir as aventuras incríveis de vocês! Você... Não faz ideia de como eu queria isso! Nada nunca vai nos separar! É uma promessa, Peter! Eu prometo! Nem acredito que tenho você... Tá, eu não vou chorar não, tá? Mãe, você tá me sufocando! A gente tem que recuperar o tempo perdido! Talvez a gente consiga terminar aquele jogo! Tá sentindo a promessa ao nosso redor! A matriarca vai nos reunir agora e pra sempre! Eu acho que vai precisar substituir! Ah... Os plugues estão como novos! Não é esse o problema! Tá, um pouco frouxo! Mas acho que não deve ser a causa do problema! Hum... Talvez precise reabastecer! Peter! O jantar tá quase pronto! Tá, já tô indo aí, mãe! Hum... Eu tô num genjutsu, mano! Meredith Will, onde guarda suas facas de carne? Ah, tem uma na gareta! Perto do fogão! Só vejo um instrumento sem fio digno de uma criança! Ah, é essa mesma! Vou ter que trazer uma lâmina catatiana na próxima visita! Elas cortam até aço sólido! Aí está você, Peter! Eu já estava prestes a sair e te chamar mais uma vez! Acho que algumas coisas nunca mudam! Ah, Peter Will! Sua mãe estava nos contando sobre a sua infância! Só algumas das suas melhores aventuras! Ela também disse que achou uma parceira apropriada para você, mas você se negou a ser sensato! Drax, você disse que isso ficaria entre nós! Você ainda está forçando a história da Jenny? Ela é uma ótima menina, Peter, e se tornou uma jovem absolutamente adorável! Ela parece mesmo bem legal, Peter! Melhor que todas as outras, com certeza, Will! Todas as outras? Seu filho é bastante promíscuo, Meredith Will! Cara! Não foi legal! Parece que vamos precisar ter uma conversa séria no jantar! Por que sinto que tu prestes a ficar de castigo? Aí, Quill! Pode fazer alguma coisa com o seu vira-lato? Ele não para de me encarar! Não! Ele só quer brincar! Você devia levar ele lá fora, deixar ele perseguir você! Ha! Ha! Você é tão engraçada quanto esse jogo é divertido! Podíamos todos viver uma partida da próxima vez! Não só muito com as principais, mas talvez coloquem mais se assistirem no vivo! Eu adoro a vida! Seria uma atividade bem aceitável! É, parece divertido, senhora Quill! Contanto que o cachorro fique aqui! Não acredito que você ainda tem ela! A qualidade artística é no máximo inferior! Seja gentil, Drax! O Peter se esforçou! Hum! Tá, se eu aceitar a promessa, o jogo acaba! Ah, mano! Eu queria ver os dois finales! E agora? Tá, vamos repensar a sua escolha! Você... Você... Não faz ideia de como eu queria isso! Nada nunca vai nos separar! É uma promessa, Peter! Eu prometo! Nem acredito que tenho você de volta! Ah... Mãe? Você tá me sufocando! Hum... A gente tem que recuperar o tempo perdido! Tá... Me solta! Para! Nem acredito que... Sério, mãe! Para! Eu queria abraçar! Peter! Tá... Peter! O que tá fazendo? Sinto muito! Isso não tem graça! Abaixa isso, mocinho! Eu disse pra abaixar isso! Hum... Eu não entendo! Claro que sou eu, meu... Isso não tá certo! Claro que sou eu! Tem coisa errada! Hum... Hmm... Agora... Aproveita a distração! Dá pra falar pra mim! Tem que ajudá-la! O que é que é? Ainda estou no Genjutsu? Oh, louco, parece que estou na luta do Itachi e Sasuke. Mas é isso aí, galera. Para o vídeo não ficar muito grande, eu vou terminar por aqui. A gente continua no próximo vídeo, beleza? Obrigado por assistir até aqui. Valeu e tchau, tchau. Eu quase chorei, mas não vou fazer dessa vez. Falou, galera.